E agora vamos para Libertadores. Ai, ai, ai. Atenção, atenção. Charles Henrique. Se o Flamengo perder... Tchau, tchau. Se cuida, garoto. Charles Henrique com o jogo Flamengo no Maracanã. Vamos lá, vamos lá. Charles Henrique perde. Por quê? Por quê? Boa noite, pessoal do Pânico. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Aqui é o Charles Wagner Solove. Estamos aqui no Rio de Janeiro, onde vai ser o jogo pela Libertadores. Entre Flamengo e Universidade do Chile. Porque como o Corinthians perdeu... O Alfinete agora perdeu emprego. E você não necessita mais prestar serviço ao programa Pânico. Porque afinal de contas, o Corinthians está fora. Muito obrigado, Alfinete. Do fundo do coração. Não, sacanagem, gente. Estou cobrindo os jogos do Flamengo na Libertadores. Porque se o Flamengo perder o título, eu vou ter que ir para... Pariu. Desliga a lombrica. Desliga a lombrica. Desliga a lombrica. Cadê a câmera digital? Achei em casa. Aê, o preparador. Vem que fala com... Como vai? Vem comigo. Vem que fala com... Vem comigo. Enquanto estão esperando aqui os jogadores do Flamengo, vamos lá em São Paulo pra saber como é que tá a vó do alfinete. Fala, Rodrigo Alvi. E aí, irmão, beleza? Como é que tá o jogo do Flamengo? Vamos ganhar hoje. Então tá. Fala, Adrian. Fala, Maicon. Oh, beleza. Beleza. Bruno, cadê o Wagner Love? Chama ele aqui pra falar com o clone do Wagner. Fala, Petkovic. Fala, Pet. Wagner. Só. Wagner. Só. Wagner. Estamos dentro da van onde estão perseguindo os jogadores do Flamengo. Acelera, Prado. O Maraca é nosso. O Flamengo vai ser bi. Adoro agora. Adriano. Você me ouvindo? Por que o Dunga não te convocou você? Eu não te convocou você. Parece que você tem feito alguma m****. Xixi no canso. O quê? Xixi no canso. Xixi no canso. Xixi no canso. Procurar pra não deixar cair a câmera, ô cachorro. Marco Antônio. Marco Antônio. Vem aqui falar com o pânico. Marco Antônio Ximenez. Irmão da Luciana Ximenez. Coelho de Marcelo de Carvalho. Vem pra cá. Olha o carro da polícia aí. Se o carro da polícia parar aqui, eu tô f*** mesmo. Tô falando. Estamos aqui no Maracanã, onde vai acontecer o primeiro jogo das quartas de final da Taça Libertadores da América. Estamos sendo escutados pela polícia. Olha a torcida do Megão. Como é que você achou da eliminação do Corinthians? Eu pedi pra São Gil de Estadeu pra eliminação do Corinthians. E hoje nós estamos aí na maior alegria do mundo. Será que o Flamengo vai dar sorte nesse primeiro jogo? 3 a 0. Pode desconfiar. Muito bem. Pode ir que a gente estamos atrasados. 2 a 0 pra todos. Olha só a faixa que a moça tá segurando. A Adriana se desconvocou. Alguém tá refletindo a luz do laser no rosto do goleiro da Universidade. Assim não pode. Tem que punir. Esse filho da f*** tá fazendo isso. A Universidade do Chile acaba de fazer o gol. 1 a 0. Se o Flamengo perder, eu tô f*** mesmo. Ah, vai tomar no c***. Vai chupar o c***. O Flamengo vai reagir. Vamos, Wagner. Isso, irmão. Ah, filho da c***. Ah, tomando esse c***. O Flamengo vai reagir. Vamos assistir o jogo. Olha pra lá. 2 a 0 pro Universidade. Olha só os torcedores do Universidade. Comemorando o segundo gol. Vocês vão tomar no c***, chilenos. Que vai o recado pra vocês. 2 a 1. 2 a 1. Se empatar. Vamos lá. 2 a 1. 2 a 1. Se empatar. Vamos lá. Amigão. Vamos lá, amigão. Defende. Não! Não! Acabou o primeiro tempo. Vamos falar com os torcedores do nosso Mengão. Olhem pra aquela câmera e mandem o recado pro Alfinete. Alfinete cifrudo! Alfinete é um bambi e mexido. É um campeão só no play-state. Filha da c***. Eu, 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 Alfinete se c***. Eu, 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 Alfinete se c***. Eu, 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 Alfinete se c***. Desculpa! Eu perdi! Palmas pra daí, Bob, pra daí, Bob... Palmas pra daí, Bob, pra daí, Bob... Palmas pra daí, Bob... O Flamengo não tá com nada. Mengão, 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 Mengão. 3x2. 3x2. Se o Flamengo fizer um, empata. Ah, vá. Não deu, né, Chá? Não deu, não deu. Vou ficando por aqui com a derrota do Flamengo, mas na próxima ocasião nós estaremos aqui juntos novamente. Ah, moleque! Vamos dançar. Tchau, pânico! Muito bem, Wagner Love. Por favor, aí estão eles. Vamos ver agora a festa do Trash. O que é isso, velho? Brigantemente acompanhada por ele. O que é isso? P. Cesar e Serginho. Magavilha. Vamos ver. Roda. Adoro. Roda, Alan. Roda, Alan. Roda, Alan. Roda, Alan. Vai, volta. Volta. Agora volta. Vai. Adoro vai e vem, sabia? Hoje nós estamos numa balada maravilhosa. Uma balada dos anos 80. Trash 80! Ainda é minha época, ó. Muitas músicas dos anos 80. Muitos viados, muito viado. Não, viado é nóis, né? Não, tem muito. É igual o Rio de Tietê. Só viado. É tipo assim. Eu não entendi essa, Guaga. Eu também não entendi. Não. Então tira. Já foi pro ar, não tem como tirar mais. Olha você, pequenininho. Tudo bem, pessoas? O que que é em você é vazado além do óculos? A blusinha é vazada. Mas o que é vazado, hein? Somente. Eu tenho 26 anos, não sou gay, sou heterossexual e... Pode imaginar como seu pai vai ficar humilhado quando descobrir que seu filho gosta de agasalhar o croquete? Eita! Toda queimada. É igual meu traseiro. Eu vi, você não teve fama. Ela falou que já saiu com o Pelé. Sério? Ele equilibra sozinho e sem as pernas. Claro que sim. Sabe uma coisa? Não. Dá um beijo. Celinho, Ana Henrique, de lá, aqui. Ai, ela passou a mão no meu clitoris. Olha que lindo, Pissésar. Adorei o bico dele. Adorei também. O que é isso aqui, Pintinho? É um leque, é... Olha pra lá. O que é isso? Ó. Ai, entendi. Adorei você, Pintinho. Porque você é grosso, cabeçudo e roxo. Eu sou 88 anos. Caravá, já trabalho lá, sou feliz. Massos falsos. E bêbada. Não, bêbada não. Não, eu nunca bebi, já ia ver. Essa substância que ela bebe, se passar no bumbum não dói nada, sabia? Anestesia. A minha tá aberta. A gente faz Lady Gaga. Lady Gaga. O que foi? O quê? Lady Gaga. Lady Gaga. Hoje ela tá desanimada, essa bicha. Ai, fiquei muito louco agora. Ai.